Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a aula número 20 das aulas online. Aula 20 do primeiro ano. Então, se você é do primeiro ano, esse vídeo é pra você. Beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender uma musiquinha muito legal que se chama A-E-I-O-U, ou a música das vogais, ok? E essa música nós vamos cantando ela e fazendo as letras junto com os nossos braços e mãos. Quer ver? A música começa assim, ó. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor. O que tem no início do amor? A letra A. Então a gente vai fazer assim, ó. A. Procurando bem, eu sei que tem. No pé do café. O pé quer dizer o final do café. O que tem no final do café? A letra E. Façam comigo, ó. Parece um E. No... Procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí. O que é Piauí? É um estado do Brasil. E o que tem no final dele? A letra I. Então façam assim, ó. Um I. Procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo. No começo e no final do ovo. Que letra que tem? A letra O. Então façam comigo aqui, ó. O O. Eu já sou gordinho, fica igualzinho, né? E procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua. O que tem no meio da lua? A letra U. E aí a gente vai fazer A, E, I, O e U. Muito fácil. Se você não pegou, volta o vídeo. Assiste mais uma vez e você vai entender, ok? Vamos lá? Eu vou colocar a música agora e vamos fazer junto com ela. Vamos lá, ó. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor eu vejo A, 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 Procurando bem, eu sei que tem. No pé do café eu vejo E, 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 Procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí eu vejo I, 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 Procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo eu vejo O, 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 Procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo U, U, A, 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 E, 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 I, I, O, 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 Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor eu vejo A, 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 Procurando o bem, eu sei que tem No pé do café eu vejo E, 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 Procurando o bem, eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo I, 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 Procurando o bem, eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo O, 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 Procurando o bem, eu sei que tem No meio da lua eu vejo O, O, A, A, E, E, I, I, O, U A, A, E, E, I, I, O, U Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima!